O dono da festa já chegou, faz tempo, e ele tá no recinto, e quando ele reentra alguma coisa acontece. Aí se eu fosse você, eu ficava ligadinho aí, e adorando a ele. Mas eu não fico com vergonha de adorar não. Tem gente que fica com vergonha de adorar, não vai adorar não. Porque meu amigo tá aqui, ele não é crente, minha amiga daqui não é crente. Irmãos, ó, dá dois glórias no pé do ouvido dela aí ou dele aí. Aí ele vai ficar aqui, cheio da graça, e vai voltar aqui com você, dando glória ao Senhor Deus. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, pode soltar o número cinco? É, tá meio abafado. Abre só um pouquinho mais. Coloca agudo, agudo no dela, tá? E me dá mais pra vergonha aqui, pra glória de Deus. Eu não sei. Cansado, vamos adorar. Tá só sim. Com as minhas forças, eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti. Preciso ser ajudado por ti. Preciso ser alimentado por ti. Senão, eu não vou conseguir. Só não. Uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar. Eu sou. Como a criança de colo que precisa da mãe pra me proteger. Eu sou. Como a criança de colo que precisa da mãe pra me proteger. Eu sou. Como a criança de colo que precisa ainda da mãe pra criar. Significando que eu sou. É vulnerável. Mas, pois, é o mundo que vai no teu colo. Seguro, eu estou. Me ajuda a conseguir. Com minhas forças, eu não vou conseguir. Mas, com a tua força, eu chego a ir. Com minhas forças, eu não consigo nem andar. Mas, dos seus braços, eu vou caminhar. Andando sozinho, não chego a lugar nenhum. Mas, se o Senhor está comigo, eu convido. Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar. Menino da vitória, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. O innum da vitória, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. O innum da vitória, nós vamos cantar. Quem vai cantar, quem vai cantar? Obrigado, senhora. Obrigado. Significando que eu estou vulnerável As coisas do mundo E vai no tempo quando seguro estou Me ajuda a prosseguir Com as minhas forças eu não vou conseguir Mas com a boa força eu vou chegar Com as minhas forças não consigo nem andar Mas nos seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chega a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se for me abraçar do outro lado eu vou chegar Com o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar Com o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O monstro, meu Deus, eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o povo do céu E quando eu subir acima das nuvens O grande Deus irá me conduzir A pé, a mesa, a graça da ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me juntar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Nesse lado aqui, tu pode prosseguir Do lado de lá, você pode dançar Aqui na minha frente, tu pode passear O céu é teu, é teu, é teu, é teu E no céu, eu quero ir pra lá E no céu, de lá eu vou chegar E no céu, de lá, no céu Eu vou cantar, santo, é o meu Deus Eu vou cantar, santo, é o meu Deus Levante as duas mãos pra cima Cante, santo, pois a glória é que Deus já tá aqui Santo, imagine esse coral Todos nós iramos cantar Eu vou subir, eu vou subir Quem vai subir, quem vai subir Jesus já vai voltar Nessa igreja vai levar E lá na glória, santo, santo Nós vamos cantar O cérebro, santo, santo, santo Hoje é o céu, o céu é o céu E passam a palavra, santo, é Santo, eu Como nós irmos cantando no céu Nós vamos cantar no céu Nós vamos cantar no céu Nós vamos cantar O hino da vitória, nós vamos cantar Na glória doce, na glória doce, na glória doce, na glória doce Quem vai cantar? Quem vai cantar? Quem vai cantar? Aleluia! Ele foi preparado lá pra mim e pra você E pra entrar tem que ser santo Santifica tua vida pra entrar Santifica tua glória pra receber a vitória Santifica tua vida pra receber a glória do Pai Que ele foi preparar pra ti Pode soltar aí, número três Vamos adorar? Vamos lá, cara, chega a só Eu ouço o barulho de uma estrela da igreja